Pra vocês chegou meu pedido Natura, gente, ciclo 14, chegou duas caixas, tá? Que são dois pedidos, tá? No caso é um pedido meu e um da minha irmã Que eu vendo também o nome da minha irmã, tá? Então, chegou duas caixas Essa aqui é a minha primeira caixa, ó Vou mostrar pra vocês aqui meu nome Vocês vão ver aqui, ó Rapidinho meu nome aqui, pronto Vou abrir a caixinha Essa aqui é a minha Essa aqui é a minha caixa, tá, galera? Vamos começar, tá? Desculpem a bagunça aqui Mas eu vou tá abrindo agora essa caixa Gente, caixa aberta, tá? Galera linda, é meu pedido Natura gostoso, olha só Eu peguei dois gostosos Car Del Parfum Se você aí quer comprar um Car Del Parfum Compre comigo, tá? Preço especial aí pra vocês E cliente especial Tem sempre promoção especial Então comigo é assim, tá? Cliente que é especial tem vantagens Se você não é especial, então não tem vantagens Olha só, galera Desculpem aqui minha unha, minha mão também, né? Mas olha só, Car gostoso Peguei dois Sintonia Tradicional Na promoção que tava tendo Peguei dois Sintonia Tradicional Dois Sintonia Tradicional Peguei também esse que tá aqui na promoção É com os maracujá, tá? Que é um produto pra lucrar bastante Olha só, peguei também dois hidratantes de A Cereja e Avelã, né? Peguei dois, ó Dois dele Gostoso, gostoso Eu também troquei ponto Peguei humor Loucura de humor A mostrinha, tá? Pra me conhecer A mostrinha do Car Gostei Aqui é revista de consultor, né? Minha Natura Ciclo 16 Olha que linda Natura Ciclo 15 Olha que lindo Gente, a Natura tem o catálogo mais lindo Assim, bem acabado Do mercado Eu acho, na minha opinião, tá? Então Eu gosto da Natura Antigamente eu gostava de outra marquinha aí Mas Eu não tô gostando muito dessa marquinha, não Porque tem que melhorar a qualidade dos produtos, tá? Então Natura eu tô amando Porque Natura é Natura E Natura É ótimo, tá, gente? Olha só Minha caixinha acabou E agora eu vou abrir essa caixinha rapidinho Pausar o vídeo e começar na caixinha da minha irmã, tá? Que no caso, quem vende sou eu Então Vamos abrir a caixinha Pronto, galera Já abri aqui essa caixa linda Você sabe que Natura é Natura e ponto final Se você não conhece Natura Não usa nenhum produto Natura tá perdendo aí, ó Tem que conhecer os produtos da Natura É... Porque Natura com certeza vai encantar você Com os produtos mais gostosos do Brasil Assim, muito produto gostoso Muito produto de qualidade E se você não conhece, tá perdendo Então Venha conhecer os produtos Natura Natura, ótima qualidade Preço justo, preço bom E sempre tem uma promoção arrasadora pra você Com muitas vantagens e muita exclusividade, tá? Muita coisa boa Olha só Mais dois car Olha, dois car Não tem da minha irmã Um dois car Peguei dois car Porque eu gostei tanto Nessa caixa aqui também peguei, ó Aproveitei e peguei sabonete Porque isso aqui eu não tinha Isso aqui é de... Gente, pimenta rosa e framboesa Peguei uma Duas Três Quatro Quatro caixinhas Deixa eu ver se tem mais caixinha Quatro caixinhas Foi quatro caixas Peguei também um todo dia Cereja velã Ameixa é uma colônia, tá? Que comprando... No caso, comprando hidratante ganhava ele, tá? Então é brinde Eu vou vender separado, tá? O kitzinho eu vendo separado Gente, peguei também um Luna Floral Conheceu o produto da Luna Floral, tá? Ó, peguei dois Aproveitar a promoção de consultor, tá? Peguei também a promoção do dia do consultor Peguei dois também, ó Do hidratante, bom Peguei também... Isso aqui é de cliente No caso, é a minha amiga Que pediu no meu pedido Aqui um batonzinho mate Preto É de cliente, né? Ela vendeu lá pra ela Então é dela Ela me pagando, é a conta, né? Tem que pagar tudo direitinho É claro Aqui, ó, dois Amostrinha do Kayak O Morrigo também Vem a mostra... Ai, desculpa O Morrigo, não Loucuras de humor Ai, quero conhecer esse feirinho, tá? Isso aqui também é da minha amiga, ó É dela, né? Então, a responsabilidade é toda dela Esses aqui É a mostra do meu floral Eu vou conhecer também Esse é o Delicioso Peguei também, ó Um Ecos É, Flor Desculpem Ecos, Maracujá Quero falar Que eu amo aqueles Flor de Luar É E fico pensando que é Flor de Luar Flor da Manhã E também, ó Mais de dois Sintonia Porque tava a promoção do dia do consultor E eu peguei, né? Já que tava dentro de promoção do dia Vou passar no meu cadastro E no nome da minha irmã Porque, tipo assim Eu tava sem fazer pedido Na natureza do meu nome Tava fazendo só na minha irmã, tá? Então Eu tinha Quatro campanhas Sem passar Eu tinha que passar agora Nessa agora Porque se eu ia fazer cinco ciclos Sem passar Você ia ficar desativado Porque A natureza desativa Se você passar cinco campanhas Sem fazer pedido Tem que passar pelo menos um pedido E eu passei o pedido E tá tudo ok, né? E meus pontos, né? Meus pontos tava super demais Eu vejo também os catálogos Eu não quero perder meus pontos E ficar bloqueado, né? E aí eu passei esse pedido Passelei ele também E é isso aí, gente Tô com revista Rojão aqui Você que quer pegar comigo revista, né? É só comprar Aqui eu vou dar De graça e minha revista Nem a pau de ver, não Então Olha só Peguei corretivo Que eu amo esse corretivo Você sabe que eu adoro Corretivo da Natura E esse aqui da Aquarela É o meu amor É corretivo de qualidade É o bege de castanho Que eu tenho ele Eu uso ele E tem o bege médio também Que eu vou fazer misturinha E eu amo, né? Se não vender Vai ficar pra mim Porque eu comprei pra mim Porque é muito gostoso E é Natura E é Natura E é Natura Galera linda Quero mandar um beijo Pra todos vocês Consultores Consultoras Que são inscritas no meu canal Tá? Continue curtindo Comentando Você também cliente Amigo Você que tá aqui Pra conhecer nosso canal Que tá por dentro da novidade Fica com a gente Tá? Muita promoção Muita coisa boa E é isso aí Galera linda Esse foi mais um pedido Natura Ciclo 14 Com muitas promoções E se Deus quiser Pode pedir Da campanha 15 Vou ver se eu faço Porque eu tenho que ver Se vai ter venda, né? Então Vou analisar as promoções Se tiver coisa muito gostosa Eu vou pegar Com certeza, né? Então É isso aí, gente E quer deixar registrado Aqui nesse vídeo, gente Tem pessoas que Às vezes são pessoas Tão chatas Pessoas que às vezes Entre consultores mesmo Tem consultora Que não vale nada Tem consultora chata Consultora metida Tem consultora que se acha Eu vou falar pra vocês Aqui nesse vídeo Eu tava em um grupo De consultores Da marca Eldora E a menina, gente Se achando a tal Ela Aí toda Toda metida Tem gente que Ai, só é É Falando daquela marca Não sei o que Não sei o que Aí Toda metida Toda abusada Tem gente que se acha Tem um rei na barriga Se acha A consultora top Ai, consultora top Sou consultora Não sei o que Toda metida Gente, gente Meu Deus Existem pessoas Que se acham Por besteira Pessoas que ficam Desnobando Gente, quem é consultor A gente vende Pra ganhar o nosso dinheiro A gente vende Pra nosso trabalho Não pra estar se exibindo Se amostrando Com a abertura De caixas Chegou dez caixas Chegou não sei o que lá E não sei o que lá E é tudo metida Se achando Não dá promoção A um cliente Não faz promoção Pra mim São consultoras Muito idiotas Que às vezes Não dá um desconto Um cliente Comprar Vou citar um produto Aqui Um exemplo Você consultou Às vezes Comprar um produto Desse aqui Citando É um exemplo Não é o preço Que eu comprei No caso Vamos dizer Que você comprou Um produto Esse aqui Por dez reais E ele é de vinte reais Você não Não dá um desconto A um cliente A vista No caso Não faz nem por Dezessete O produto A vista Pra um cliente Não dá um desconto Ah, eu vou vender Pelo preço Que ele é Vinte reais De ponto final Boa Se você vender Tudo bem Mas Tem cliente Que merece um desconto Os clientes especiais Então Comigo é assim Eu sempre ajeito Minhas clientes especiais Até quem não é especial Às vezes, né Precisando pagar Minhas contas Eu faço promoção mesmo Então compre Quem quiser Quem não quiser Comprar Compre com outra pessoa Ninguém é obrigado A comprar nada Com ninguém Então já sabe, né Ninguém Quem tem seu dinheiro Compra com quem quer Gasta com quem quer Então Já sabe Agora se você Às vezes tem cliente Que procura Você quando tá Com aquele promoçãozinho Aquele preço baixo Então Pra esses clientes Que só procuram você Quando tem promoção Aqui, ó Dedinho na cara Assim, ó Faça um dedinho na cara Porque tem cliente Que é horrível Eu não falo assim Nem cliente Porque É pessoas que procuram você Quando tem uma promoção Quando você tá vendendo Um produto Já com preço Bem lá embaixo Aí é que aparece Pra comprar aquele produto Aí também Você também não vai vender Você não é obrigado a vender E eu não vendo Eu prefiro pagar O boleto com juros Mas eu não vendo Também assim não, tá Então É só um desabafo aqui Um pequeno Quem gostou Comenta Quem não gostar Já sabe também Pra mim não faz diferença Se você é inscrito De verdade Inscrito de coração Sabe que você É uma pessoa especial É Que tá aqui Porque gosta do meu canal Então Já sabe, tá Então É isso aí É isso aí Galera linda Fiquem todos com Deus Até o próximo pedido Natura Galera linda É isso aí Beijo no coração de vocês E Tchau, tchau Galera linda Fiquem todos com Deus E até o próximo Se ele quiser E você Recalque Beijinho no Ombro Haha E beijinho Tchau Tchau Tchau